Ha 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 Hoje eu foda tua xereca Lá no baile da Marconi Hoje eu foda tua buceta Lá no doze do Ciga vem Vê com a piriqueta火 com a piriqueta 火 com a piriqueta Já que provocou maldita Vem com a piriqueta Vai com a piriqueta Vem com a piriqueta Já que provocou maldita Vai com a piriqueta, vai com a piriqueta, vem Vem com a piriqueta, a gente aqui provocou maldita Tô gostando, tá da hora, tá, vai tá legal Ela não quer tacar com a buceta e se amar do pau Ela não quer tacar com a buceta e se amar do pau Vai legal, vai legal, vai legal, vai legal com a bunda no pau Vai legal, vai legal, vai legal, vai com a bunda no pau Chama o salmo que o meu coração tá parando Essa é mais uma do DJ TH, tá, socorro Hoje eu foda tua xereca, lá no baile da Marconi Hoje eu foda tua buceta, lá no doze docega Vem com a piriqueta, vem com a piriqueta Vem com a piriqueta, já que provocou maldita Vem com a piriqueta, vai com a piriqueta Vem com a piriqueta, já que é pro bocô, maldita Vem com a piriqueta, vai com a piriqueta Vem com a piriqueta, já que é pro bocô, maldita Tô gostando, tá da hora, tá? Oi, tá legal Ela não quer tacar com a buceta e se amado pau Ela não quer tacar com a buceta e se amado pau Vai legal, vai legal, vai legal, vai legal com a bunda no pau Chama o salmo que o meu coração tá parando Essa é mais uma do DJ TH, tá? Socorro Socorro Socorro